Salve, salve, universo, como é que você tá, meu padrão, conta pra mim, bicho. Véi, hoje eu trouxe aqui, né, nós não vamos brincar, não, tá? Hoje nós vamos falar de coisa séria aqui, beleza? Nós vamos resolver uma questãozinha do Dreamy, tá? Uma questão aberta do Dreamy, muito legal, né? Muito bacana, uma questãozinha que a gente vai trabalhar várias coisas, né? Trabalhar a área de triângulos, trabalhar a circunferência, a circunferência, setor circular, enfim, uma questãozinha bem completa aqui pra gente se divertir, bacana? Então, meu camarada, coloca os cintos, coloca o capacete, que nós vamos conversar essa solução agora. Meu camarada, então se liga só no enunciado dessa questão. Nós temos aqui duas circunferências tangentes, beleza? Uma de raio 9, uma de raio 3. Ela é tangente aqui nesse ponto, né, ó, bacana? E elas são simultaneamente tangentes aí a esses dois pontos, né? No caso, elas são tangentes à reta nesses dois pontos. Eu quero saber a área do triângulo determinada por esses três pontinhos de tangência aqui. Beleza? Então, o que você pode pensar? Eu vou fazer uma base de altura de sobre 2. Tá, ok. Só que você consegue achar essa altura aqui? Tá, você consegue achar esta base aqui, ó? Pô, dá, né? Dá, dá sim, né? Sem grandes problemas. Dá, sem o menor problema. Mas também dá pra fazer de algum jeito diferente. Eu vou propor uma solução aqui pra gente pensar nesse negócio aqui juntos. Tranquilo? Então, se liga só. Vamos colocar esse negócio aqui, beleza? E aí, ó, como dicas gerais. É aquele negócio que eu sempre gosto de falar. Bicho, você tá mexendo com a questão do IME, do ITA? Né? Não tem muito assim, ó. Faz isso que você chega lá. Faz isso. Não, né? As questões disso você tem que pensar um pouquinho fora da caixa. Muitas vezes não é utilizando esses padrões aí que você vai conseguir resolver uma questão. Mas tem sempre aquelas dicas que são muito úteis. No caso aqui em circunferências, ligar centros é muito útil. 99% das vezes você precisa ligar o centro. Não que isso vai resolver a sua vida, mas é um passo necessário. E quando você tem tangentes, uma reta tangente a uma circunferência, ligue o centro até a reta tangente. Também é outra coisa que 99% dos casos vai ser necessário. Tá? Então, beleza. O que eu vou fazer? Vou fazer isso. Vou ligar daqui, ó. Até aqui embaixo. Opa! Daqui até aqui embaixo. Olha lá, ó. Ponto de tangência. Vou ligar daqui até aqui embaixo. P, ponto de tangência. E vou ligar daqui até aqui, ó. Bacana? Ligando os centros, passando, claro, pelo ponto de interseção desejado aqui, ó. Beleza? Tá? Lembrando que eu quero saber a área deste trianglinho aqui embaixo, ó. Beleza? Então, uma das possibilidades seria encontre bases à altura sub 2. Bacana. Pode ser. Vamos fazer assim, então, né? Você prefere fazer assim ou mexer com uma trigonometria, né? Aqui, realmente, dá para você fazer dos dois jeitos, tá? Eu acho mais fácil que você mexer com a geometria pura, tá? Então, olha só. Vou pegar esse ponto aqui, ó. Beleza? E aí, o que eu vou fazer, ó. Eu vou projetá-lo aqui embaixo, tá bom? Vou projetá-lo aqui embaixo. Tranquilo? Então, se liga só. Claro, eu coloquei um pouquinho fora de proporção, só para não fazer uma circunferência muito menorzinha que a outra, né? Se fosse colocar ela com um terço, pô, ela ficaria miudinha. Então, não vale a pena para a gente. Mas pense só comigo. Ó, o raio da grande vale 9 e o raio da pequena vale 3. Bom, então, aqui, ó. Vê se você concorda comigo que aqui vale 9, né? E aqui vale 3. Então, olha só para você ver, ó. Aqui nós podemos utilizar um teorema de Thales aí intuitivamente. Observe. Você está vendo que este pedaço, ele é proporcional a 3 e 5 meses é proporcional a 9? Eu posso falar automaticamente que este daqui, ó, ele seria um 3x e este daqui seria um 9x. Tranquilo? Beleza? Um é proporcional a 3, o outro é proporcional a 9. Bacana. Só que de forma ainda mais rápida, velho. Você está vendo que um é o triplo do outro, né? Se este aqui é o triplo desse, então este é o triplo desse. Ah, então eu posso falar, então, melhor. Se eu jogar aqui x, aqui vale 3x. Concordamos comigo ou não? Tranquilo? Se vem de uma semelhança de triângulos, um teorema de Thales aqui para ser mais direto. Tá. Mas, peraí, pessoal. Você não sabe quanto é o x. Não, né? E é isso que eu quero calcular. Bacana. Ah, tá. Analogamente, olha só para você ver o que a gente pode fazer. Nós podemos fazer o seguinte. Olha só. Eu vou pegar e vou traçar aqui, ó, uma paralela. Ah, paralela aqui, ó. Embaixo formando, claro, 90 graus, né? Se aqui vale 90 graus, ó. Tudo aqui vale 90 graus. Aqui também tudo vale 90 graus, ó. Tá. Bacana não. Tá. E aí, pessoal? Bom, e aí que vai começando as coisas ficarem bonitas. Porque, olha só. Este pedaço aqui vale 3. Que é raio. Ah, então aqui embaixo, como é paralelo, vale 3. Então aqui vale 6. Ah, bacana. Então, quanto que vale, meu padrão, esse pedacinho daqui até aqui, ó. Você consegue falar para mim de cabeça aí? Né? Dá para fazer de cabeça? Dá. Né? Porque, olha só para você ver, ó. Esses dois triângulos, P e P, eles são semelhantes. Né? Bacana? Por que eles são semelhantes? Pô, aqui, ó. Esse ângulo é comum e esse lado é proporcional a esse. Tranquilo ou não? Bacana? Essas duas bases são paralelas, né? Ah, pessoal, eu posso pensar assim, ó. 90 graus, 90 graus, dois ângulos iguais. E esse ângulo aqui, ele é comum ao triângulo pequeno e ao grande. Ah, bacana. Então, sim, eles são semelhantes. Estou convencido disso. Tá. Eu te pergunto, qual que é a razão de semelhança, velho? A razão de semelhança? Ó, essa hipotenusa vale 3. Hipotenusa do grande, não vai falar que é 9, velho. Não vai fazer essa cagada, não. A hipotenusa do grande vale 12. 12. Então, qual que é a razão de semelhança? É 1 para 4. Ou seja, as medidas do grande é 4 vezes a do pequeno, ou do pequeno é 1 quarto da do grande. Então, esse pedacinho aqui, ó, vamos chamá-lo de Y. Ah, então esse Y, ele vale 1 quarto de 6. Exatamente. Então, esse meu Y, ele vale 1 quarto de 6. Concorda comigo ou não? Ah, bacana. Então, ali vai ficar quanto? Simplificando por 2, fica 3 sobre 2. Beleza ou não, meu querido? Bacana? Tá. Mas aí, observe que nós temos aqui, então, ó, a altura do triângulo total. Né? A altura, né? A distância desse ponto até aqui embaixo. Ah, então, peraí. Ó, vou pegar esse triangulito aqui, ó, vou copiá-lo aqui embaixo. E nós vamos começar a jogar as medidas pra ele, tá bom? Ó, pá, pá, pá. Ó, esta altura aqui, ó, ela vale quanto? Observe que ela vai valer 3 mais Y. No caso, 3 mais 3 meios, 3 mais 1 meios, 4 meios, 9 sobre 2, né? Bom, se você não acompanhou a conta aí, ó, vai ficar, ó, 3 mais 3 meios. Bacana? Tirou o mínimo aqui, que é 2. Então, fica 6 mais 3, que é igual a 9 sobre 2, né? Como é que a gente fez de cabeça aqui, rápido, véi? 3 sobre 2 é 1,5. Mais 3, 4,5. 4,5 é 9 sobre 2. Bacana? Ah, então, essa altura aqui, ó, ela vale 9 sobre 2. Tá? 9 sobre 2. Bacana. Então, pronto, né? Deixa esse valor quieto aí, esse valor importante pra nós. Agora, só falta calcular o quê, véi? Só falta calcular la base, né? Só que la base é fácil, né? Porque, olha só, imagina esse pedaço todo aqui, ó. Quanto que ele vale? E eu vou dar uma... A essa altura aqui, bicho, né? Você tá mexendo com vestibular militar? Bom, se você tá mexendo com vestibular militar, essa aqui, você tinha que tá careca. Mais careca do que eu, que eu sabia. Beleza? Ah, pessoal, eu não vou fazer vestibular militar, não. Eu tô aqui só pela zoeira. Eu tô aqui só pelo conhecimento. Bacana, véi. Mas, mesmo assim, esse triângulo aqui, ó, é um dos mais manjados da história, né? É um dos triângulos que mais aparecem. Que triângulo é esse? Você consegue me falar, véi? Você consegue me falar com suas palavras que triângulo é esse? Pô, esse é o triângulo 30, 60, 90, né? Por quê? Porque essa hipotenusa, ela vale o dobro desse cateto. Se ela vale o dobro, esse ângulo aqui, véi, vale 30 graus. Ah, pessoal, beleza. Eu poderia só jogar um Pitágoras? Poderia. Só que você vai ver que esse lado aqui, ó, ele vai dar 6, aí de 3. Né, ó, esse triângulo aqui é extremamente comum. Olha só pra você ver. Ó, vou mostrar pra você. Esse triângulo aqui, ó. Vamos chamar aqui, ó, 30 graus. E aqui vale 90. Tranquilo? Eu vou chamar esse lado aqui, ó, oposto de 30, de X. Tá? Quanto que vai dar minha hipotenusa Y? Pô, vamos jogar aqui, ó, seno. Seno de 30, que é igual a cateto oposto de hipotenusa Y. Ah, mas o seno de 30 é meio. Isso, vou jogar aqui meio. Multiplicando cruzado, Y, que é igual a 2X. Hum, entendi, pessoal. Então, esse cara aqui, ó, vale o dobro. Ah, é verdade, né? Então, ali ele vale o dobro de X. Exatamente. E quanto que vale esse outro cateto? Vamos chamar de Z. Quanto que vale esse outro cateto aqui, ó? Joga tangente, joga cosseno, tanto faz. Vou jogar tangente aqui, tá? Então, ó, tangente de 30, que é igual a cateto oposto, X, sobre cateto adjacente, Y. Mas tangente de 30 é raiz de 3, sobre 3. É ou não é? Multiplicou cruzado, vai ficar Y raiz de 3, que é igual a 3X. Olha só que doido. O raiz de 3, vê se você concorda o que é raiz de 3 vezes raiz de 3, vezes X. É ou não é? Ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Por que que eu fiz isso? Porque que eu simplifico. Olha só que maravilha. Então, quanto que vai dar o meu X? Opa, o meu Y, ele vai dar X raiz de 3. Ou seja, na verdade, esse meu Z, né, meus camaradas? Ó, aqui eu tô chamando de Z. Né, ó. Então, esse meu Z, ele vale X raiz de 3. Ah, bacana. Pessoal, eu poderia só fazer o Pitágoras? Poderia. Só que esses triângulos, velho, eles aparecem demais e você mata a questão dentro de poucos segundos. Ah, então bacana. Então, o que que você quer dizer pra mim, pessoal? Pô, se esse cateto menor aqui, o oposto da 30, vale 6. Quanto que vale esse outro aqui, ó? Se esse raiz de 3, tá vendo? Ó, o triângulo dele é o X, 2X e X raiz de 3. Fez sentido ou não? Tá. Então, esse pedacinho que eu estou procurando aqui, ó, vale 6 raiz de 3. Ah, tá, entendi. Bom, então isso aqui foi só pra me mostrar, né, pessoal? É, não tem nada a ver com a questão não, né, ó. Aqui eu tô te mostrando um triângulo qualquer. Tá, mas ali, pessoal, eu quero saber, é o 4X, né? Ah, tá bacana, velho. Então, o que que você vai fazer aqui, ó? Ó, bom, se eu quisesse calcular cada pedacinho, não importa, mas eu quero calcular esse pedaço total. Ah, então, na verdade, essa proporção, na verdade, não é muito importante pra mim. Não, essa proporção aqui foi só um comentário a respeito do Teorema de Tales. O que eu quero saber é essa base aqui que vale 6 raiz de 3. Ah, então esse pedaço aqui vale 6 raiz de 3. Aí, ficou manha, né, meu camarada? Quanto que vale a área desse triângulo aqui? Apenas formalidades aí, cumprindo a tabela. Meio de 6 raiz de 3 vezes 9 sobre 2. Simplification. Tá, aqui dá 3. Então, a minha área vai ser igual a 27 raiz de 3 sobre 2. E aí, meus camaradas, né? O que que vocês acharam dessa questãozinha? Pô, uma questãozinha legal, né, velho? Eu acho que isso aqui é uma questãozinha bem legal, bem bacana. O Imi não pegou tão pesado nessa, né? Não é uma questão que oferece um grau de dificuldade tão alto, mas é uma questão que oferece aí vários conhecimentos a serem trabalhados, né? Teorema de Tales, área de triângulo, pontos ali de tangência de circunferência, né? Tinha que lembrar também um pouquinho da trigonometria desse triângulo aí, 30, 60, 90. Se você não lembrasse, você podia fazer um Pitágoras, enfim. São vários caminhos que você poderia seguir aí sem o menor problema. É ou não, meu padrão? Então, meus queridos, sem mais delongas, um beijo pra você e nos encontramos no próximo episódio do Arroz, Feijão e Equations. Te vejo lá.